E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, você que tá assistindo esse canal aí agora. Hoje eu tô aqui fazendo mais uma pintura aqui pessoal, e eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tem esse quarto aqui ó. Eu vou tá fazendo um tema aqui ó, do Pac-Man, isso aqui ó, já comecei aqui. As paredes foi eu que pintei ali também, pintei tudo de preto. Não vale a pena mostrar no vídeo aqui que a pintura é simples, pintura é comum. Eu já comecei a fazer aqui ó, tá vendo? Já fiz a figura aqui do Pac-Man. Eu vou tá mostrando aí pra vocês o processo daquela parede ali, beleza? Como faz essas linhas aqui ó. Tá mostrando aí, beleza? Não esquece de deixar seu like, você que tá vendo esse vídeo já a primeira vez, se inscrever aí, tá ok? Valeu, obrigado. Ó, vou tá aqui mostrando as tintas aqui ó. Todo o material aí que eu uso. O pessoal pergunta muito aí nos vídeos qual o material que usa né. Eu uso muito essa tinta aqui ó, PVA, que ela já vem na cor. Nas cores mais fortes, ela cobre bem. Os pincéis. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.